Música Oh, seja bem-vindo. Do que precisa? Ah, boa tarde. Eu quero usar um PC. Por quanto tempo? Duas larinhas tá bom. Quanto custa? 70 reais, meu jovem. Tá, é aqui. Obrigado. Pode ficar na seção 5 do computador T. Qual o seu nome, por favor? Meu nome é Yongjong. Tá tudo bem, moça? Por que você tá me olhando? Ah, você tá me encarando de novo, moça. Ah, o que você tá fazendo? Meu nome? Ah, Cho Yongjong. Por quê? Ah, será que dá pra se afastar um pouquinho? Jogar? Ah, tudo bem. Você quer jogar o quê? LOL? Ok, então. Vamos jogar LOL. Vamos jogar no mesmo time. Uhul! Ganhamos cacete! Ah, é... Desculpa, eu... O quê? Que horas são? Ixi, já se passou duas horas. Tá. Tá bom, vamos tomar café da tarde, então. Opa, opa, mocinha. Aonde pensa que vai com este garoto? Comer na lanchonete da Cleide? Tudo bem. Mas eu vou junto porque eu tô com fome e porque eu não quero deixar vocês dois sozinhos. Mas, pai, nada. Na... Nada... Não, mocinha. Você não vai sozinha com ele. Vamos logo. Ah, é sério. Teu pai vai vir atrás da gente mesmo? Então tá, né? Enquanto andamos até a lanchonete, vamos conversar, que tal? Nos conhecer melhor. Ah, eu começo. Tá bom. Eu me chamo Choi Young-jong, como já disse pra você. Tenho 19 anos e eu amo jogar. Principalmente Overwatch. E você? Que legal. Ambos amamos jogar. Seu pai realmente vai vir com a gente? Ai, é... Eu tô vendo que ele é super protetor. Hum, pelo menos ele tá comendo em uma mesa longe da gente. Ele é assim com todos os caras que vai conversar com você? Nossa. Ele é super protetor mesmo. Hum, mas cacete. Esse ketchup não quer abrir. Ah. Ah. Me desculpa. Eu... Eu não queria te acertar. Peraí, deixa eu... Deixa eu dar. Desculpa ter sujado a sua bochecha de ketchup. Fica parada. Pronto. Desculpa de novo e... Eu tô com medo do seu pai. Ele tá me olhando com uma cara de quem vai assassinar alguém. E eu acho que esse alguém sou eu. Como não ter medo? O seu pai, ele... Ele é assustador. Filha, já tá ficando tarde, então eu vou te levar pra casa, tá? Oi. Eu sei que eu tenho que cuidar da Lan House, mas... Você é minha filha. Senhor, se quiser eu posso acompanhá-la. Nós nem te conhecemos direito. Como... Como quer que eu confie em você? Eu não farei nada a ela, senhor. Juro, juradinho. Eu não... Mas filha... Tá bom. Pode levá-la pra casa, mas... É pra levá-la pra casa. Juízo vocês dois, hein? Pode deixar, senhor. Tá. Agora, CN me guia até a sua casa, porque eu não sei onde é. Eu só vou te acompanhar, então... Durante o caminho a gente pode conversar. Aí, ela me deixou de castigo. Por isso. Minha mãe é uma piada. Ah? Ah, a gente já chegou. Que pena. Bom... A encomenda está entregue, então... Tchau. Ah? Ah, sim. Quer meu número? Tá bom. A gente quase esqueceu de trocar os números. Agora... Tchau. Boa noite. Eu quero revanche. E daí que tá três a dois? Eu quero passar de você. Ah, é? Você não quer? Tu vai ver só esse... Ah... Eu... Nossa... Você é tão linda de perto. E tão fofa vermelha. Ei, olha pra mim. Eu não vou sair de cima de você. Aqui tá tão bom. Por que não consegue me olhar? Quer saber? Eu já queria fazer isso há um tempinho e... Eu não aguento mais me segurar. Por que tá me olhando assim? Eu sei que sou bonito. É sério. Eu não sei se é um bom momento pra perguntar isso. Mas... Vamos jogar mais uma? Eu quero revanche. Ai, não precisa me bater. Eu tô falando do sério. Vamos? Então vamos. Ah, qual é esse, Eni? Deixa eu ganhar essa partida. Esse Eni... Quer saber? Hum... 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 Ganhei. Por que não vale? Nananina não. Você que se distraiu quando eu te beijei. Valeu sim. Eu não trapaceei. Eu te beijei por dois motivos. Porque eu gosto de você. E porque eu queria ganhar um jogo. É sério. Eu gosto muito de você. Porque você é fofa. É engraçada. Gamer. Bonita. Inteligente. Gostosa. Gostosa. Ai... Eu só tô falando a verdade. Tá, Eni? Você não acredita? Então eu vou te beijar outra vez. Que tal? Vem cá, senhora. Vem cá. Vem cá. Então? Você acredita agora? Filha, eu... Ah... Me desculpa. Eu não... Ah... Eu... Desculpa, senhor. Eu... Eu só... Eu já entendi. Eu só ia avisar que... Eu vou trabalhar agora e deixar vocês sozinhos. Mas... Juízo. Tá? Ah... Ah... Tá. Tudo bem. Tchau, senhor. Tchau, Yunjun. Cuide bem da minha filha, hein? Pode deixar, senhor. Nossa. Meu coração quase pulou da boca agora. Nossa. É sério. Os meus amigos e eu fizemos isso e depois a gente saiu correndo. Ai. Mas... O que tu quer fazer agora? Ver um filme? Ótimo. Mas... Dá pra fazer pipoca? Então vamos fazer pipoca e depois a gente coloca o filme. Beleza? Ai. Nossa. Tô cansado. É, eu tô cansado só de fazer pipoca. Qual o problema? Vem, senta aqui do meu ladinho. Que filme você escolheu? De comédia romântica? Ah, não, não. Pelo contrário. Eu gosto. É. Pois é. Eu sou um garoto estranho. Dá um pouco de pipoca aí. Dá de... Pequena. Você não vai ver o filme? Ei. Meu Deus. Peraí. Deixa eu me deitar. E aí você deita na minha frente. Ué, pra eu te abraçar? Ah, para de ficar tímida, ICN. Não precisa disso. Na hora que eu te beijei, você não tava tão tímida, né? Ai. Tá bom, parei, desculpa. Desde aqui. Isso. Agora eu vou poder ficar abraçadinha com você. Bom sonho, princesa. Ai, cadê essa menina que não sai da porra da faculdade? Meu Deus do céu. É Cine? Oi. Ah, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim te buscar na faculdade, ué. É, mas vamos a pé porque eu sou pobre e eu não tenho carro. Oi? Ah, eu não preciso de um motivo pra vir te buscar. Só me deu vontade. Você quer parar pra comer em uma lanchonete? Aí depois a gente podia ir pra lan house do seu pai, onde a gente se conheceu e jogar. Que tal? Você topa? Ótimo. Agora eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. Oi, tio. Oi, Youngjoon. Oi, filhota. Vieram jogar, né? Acertou em cheio. Podem ir pra sessão. E as horas que ficarem tem que me pagar, hein? Obrigada, tio. Ah, e pode deixar que eu pago pra mim e pra ela. Nem adianta reclamar, Cine. Eu sei que já paguei o seu lanche, mas eu vou pagar a sua sessão também. Nossa. Tá chovendo muito lá fora. Será que eu vou ter que dormir aqui? É, bom, não seria tão ruim ficar aqui. E daí que só tem a sua cama do seu pai? Eu durmo com você, ué. Ai, Cine, para! Tava brincando. Eu fico no sofá mesmo. Chata. Você vai aonde? Já vai estudar? Não vai jantar não, é? Ai, mas eu quero jantar, Cine. E daí? Eu não sei cozinhar. Cozinha pra mim, por favor. Sine, por favorzinho. Por favor. Vai fazer? Yes! Oba! Tá uma delícia. Ainda bem que eu tenho alguém como você na minha vida. Você não vai jantar não? Tem certeza? Então tá bom. Você tranca naquele quarto e vai estudar. É, eu tô chateado, sim. Ai, minhas costas. Eu tapo. Ah, ótimo. Ficamos sem luz. SL! SL? Ah, oi. Você tá bem? Não conseguiu estudar muito. E aí? Não tem problema, não. Existe lanterna de celular, sabia? Ah, você tá sem bateria? Então deixa eu ver o meu aqui. Ixi. Tá desligado também. É, não tem jeito mesmo. Sinto muito. Você não vai conseguir mais estudar. Você quer fazer alguma coisa nessa escuridão? Ah, sei lá, né? Conversar. Eu acho que a luz não vai voltar tão cedo. Tá chovendo muito lá fora. Né? Relaxa. Eu tenho certeza que você vai se dar bem na prova amanhã. SN, você tá muito perto. Você quer o quê? Ah, ficar comigo? É, eu também quero ficar com você. O que tá fazendo, SN? SN, você tá aí em cima de mim. Pena que eu não posso ver o seu rosto agora. Eu adoraria te ver. Você deve estar vermelha. Apesar de ter ficado... Apesar de ter tido coragem de ficar em cima de mim. Ai, SN, eu tô brincando. Você tem que parar de me bater em mim, sabia? Tem que parar com isso. É, eu... O quê? Você tá me mandando calar a boca? Olha só, queridinha. Eu sou... Tá perdoada. Você quer fazer alguma coisa? Não? Ah, se você quer ficar aqui comigo. Tá bom. Você é linda até no escuro, sabia? É sério, é sério. Eu amo o seu cabelo. As suas bochechas fofas. Seus olhos. A sua boquinha linda. O seu corpo. E principalmente, o seu jeitinho de ser. Eu amo tudo em você. E eu agradeço até hoje por ter entrado naquela lan house. E você ter vindo falar comigo. Eu lembro até hoje que você ficou me olhando porque me achou bonito. Aí depois você me convidou pra jogar e eu aceitei. Aí em seguida a gente foi comer com o seu pai de olho em nós dois. Lembro que quando eu sujei sua bochecha de ketchup e eu limpei. O seu pai ficou muito furioso comigo. Você lembra? Ai, peraí que você tá um pouco pesada agora. Então é a minha vez. É. Agora eu sou quem tá por cima. Eu posso te encher de... Beijos no pescoço? Hum? O que foi? Eu não vou fazer nada. Relaxa. Tá arrepiada? Ai. Para. Vem cá. Mas enfim, é CN. Enfim. Nossa, agora que... Ai. Que CN. Agora é você que tá por cima de novo. Olha só que legal. Mas... Peraí que eu quero falar uma coisa. É CN. É CN. Agora você vai me deixar falar? É CN, eu te amo muito. É, sim. Era isso que eu queria te falar. É sério. Eu te amo, CN. Eu sei que você também me ama. Eu sei. Eu sou maravilhoso. Ah... Eu posso perguntar uma coisa? É sério, idiota. Você... Quer namorar comigo? Ei. Olha pra mim. Não precisa ficar vermelha. Hum? Você quer ou não? Quer? Ai, agora eu me sinto bem mais leve. Quer dizer, mais ou menos porque você tá em cima de mim, né? Ai, para de me bater. Toda hora fica me batendo, só chata. Ótimo. A luz voltou e você vai voltar a estudar, né? Ai... Que saco, esse CN. É sério. Tá bom, né? Enquanto você estuda, eu vou dormir. É, eu vou dormir na sua cama porque eu não vejo mais problema nisso, já que agora a gente namora. Né, amor? É que foi? Você tá vermelha por quê, hein? Ué, eu não posso te chamar de amor agora? Ah, tá. Tá bom, agora vai estudar, vai. Pra gente ter mais tempo pra ficar juntinhos. E eu quero que você vá bem nessa prova, hein, mocinha. Agora vai estudar. Ah, terminou? Ai. Acabei dormindo. Vem cá, pra gente dormir coladinhas. Eu também te amo. Boa noite, Florzinha. Bons sonhos. Comigo. Boa noite. Bom dia, dorminhocos. Bom dia, sogro... Ops. Como é que é? Sogro? É... Isso. Isso, a gente tá namorando. Ah, estão namorando? Desde quando? Desde ontem? Que horas? De noite? Vocês por acaso não fizeram aquilo não, né? Não, não, sogro. Longe de mim. Por que longe de você? Não quer ficar com ela, por acaso? Não, não é isso. Eu quero sim, mas não agora. A gente começou a namorar ontem de noite. Só dormimos juntos. Nada mais que isso. Eu juro. Hum, tudo bem. Venha tomar um café. E... O senhor chegou bem ontem? Cheguei bem, sim. Estou pra prova, filha? Pouco? Ué, mas por quê? Ah, teve aqui um apagão, né? Ah, eu entendi. Bom, aqui tem pão, leite, manteiga, etc. Então faça o que quiserem, tá? E um de um, depois você pode levar ela pra faculdade? Claro, claro, posso sim. Obrigado, Genro. De nada. Sogro. Já tá pronto esse N? Então vamos. É, eu tive que pegar umas roupas emprestadas do seu pai. Vamos? Me dê sua mão. Tchau, crianças. Vão com cuidado, hein? Tchau, senhor. Ai, ai. Tudo bem? Relaxa-se. Você vai conseguir passar nessa prova. Eu e o seu pai vamos torcer muito por você, tá? Eu vou te esperar do lado de fora da faculdade, ok? E aí você e eu vamos conferir o resultado juntos, tá bom? Ah, uma dica. Respire fundo três vezes antes de fazer a prova, tá bom? Ai, que pena que a sua faculdade é para ridicar. Tá. Agora vai. Vai com Deus. Eu te espero aqui. O que foi que você ainda não foi, hein? Hã? Ah. Agora vai. E arrasa nessa prova, mozão. É sério? Oi. E aí, pequena? Você acha que foi bem? Isso é o que nós vamos ver. Vamos para a lanchonete aqui perto de casa. E aí a gente vê o resultado, tá? Dois sucos de laranja e dois sanduíches de frango com salada e tomate, por favor. Tá, obrigada. Bom, enquanto a gente espera a comida, vamos ver se você foi bem. Tá, senta aqui do meu lado. E pega o teu celular. Entrou no site? Ótimo. Ótimo, aqui já tá os resultados do exame. Agora eu só tenho que achar o seu nome. Esse N... Aqui, ó, aqui. Você tirou... Nota máxima? Aí sim, esse N. Bate aqui. Aí, parabéns, amor. Viu? E eu não disse pra você? Pra não se preocupar que você ia conseguir? Vem cá, bebê. Eu te amo, flor. Ai, meu Deus, eu tô tão orgulhoso de você. Da minha garotinha. Tá, agora é melhor a gente parar de se beijar porque tem uns solteiros aí olhando feio pra gente. É, seu pai vai ficar muito feliz de saber que a filhinha dele passou no exame. Ah, os nossos pedidos já chegaram. Obrigado. Vamos comer tudinho e comemorar bastante. Chegaram? Chegaram? E aí, filha? Passou ou não passou? Senhor... Ah, sua filha... Ela... Ela passou. Passou? Ai, que susto. Por um momento eu achei que não tinha conseguido. Ah, vem cá, filhota. Você é orgulho do papai e pode ter certeza que sua mãe também teria orgulho de você. Não fica aí não, garoto. Vem cá pro abraço também. Agora você faz parte da família. Obrigado. Mas... E a sua família, Yongjong? Ah, eu sou filho único e meus pais morreram. Eles faleceram em um acidente de avião há um tempo atrás. Ah, desculpa, eu não devia ter... Não, tudo bem. Já faz tempo mesmo. Certo. Que tal um almoço grande e cheio de pratos preferidos da SN pra hoje? Eu adoraria. Você tem alguma preferência de prato pra hoje, Yongjong? Ah, não, não. Eu como de tudo, senhor. Melhor ainda. Com licença que eu vou preparar o banquete. Toda. Ai, eu adoro o seu pai, SN. E eu te adoro também, SN.